oi pessoal minguadu falando e sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal bom seguinte hoje eu estou aqui no quinto episódio de survival sim pessoal e neste episódio o que a gente vai fazer bom pessoal basicamente a gente vai ter um novo amiguinho aqui já está de noite deixou dormir aqui tá neste episódio a gente vai ter um novo amiguinho sim a gente vai ter um novo amiguinho e eu não vou dizer para vocês qual amiguinho vocês fosse um animalzinho bonitinho e para pegar esse animalzinho pessoal a gente vai precisar de linha vamos precisar de sticks opa tem um stick aqui então deixa eu ver aqui fazer mais alguns tá que a gente vai fazer uma vara de pesca sim então vocês já devem saber né que animalzinho é este tá e para quem não viu o último episódio pessoal o link está aí na descrição do vídeo para quem não viu tá é na passada aí a gente foi para o nether tá eu falei a gente porque foi eu e o ranger vermelho tá caso você não tenha visto o link tá aí na descrição então bora lá já amanheceu aqui tá eu dormi amanheceu espero que você não esteja ouvindo também o barulho de fundo tá que tem pessoal aqui em casa então tá uma barulheira danada mas enfim como aqui pescar tá vou precisar de alguns peixes aqui para domesticar este animalzinho acho que vocês devem saber tá vai ser o nosso novo amiguinho eu não sei o nome dele tá então se vocês quiserem deixar já um sugestão de nome aí nomezinho bonitinho para ele então vamos lá é vou pescar aqui pessoal vamos esperar aqui em algum alguma isca vamos ver aqui pessoal vamos ver quem vai ser a nossa isca aqui vamos ver é eu nunca pesquei um baiacu velho será que eu consigo aqui hoje vamos ver pessoal vamos dar uma olhada vem a mim peixão vem a mim caramba pessoal tá difícil aqui vamos ver aqui vamos esperar aqui um pouquinho daqui a pouco vai vai vir aqui né é um peixe para o nosso para o nosso anzol eu taquei ele aqui na água e quando vim o peixinho o nosso anzol vai descer e eu vou conseguir ali olha agora agora consegui o que conseguiu salmão cru boa pessoal boa boa esse aqui já é um comecinho então eu vou conseguir pescar alguns aqui tá eu espero pegar peixe normal também tá para a gente conseguir pegar esse nosso animalzinho então pessoal quando eu conseguir aqui alguns peixinhos bonitinhos gostosinhos eu volto com vocês beleza bom pessoal consegui aqui alguns peixes tá tava pescando aqui conseguiu alguns consegui nove peixes cruz consegui dois baiacus e consegui é sete salmões cruz beleza pessoal salmão essa aqui é baiacu cruz não é baiacu só né tá beleza enfim é eu vou precisar também fazer alguns um lugarzinho aqui para ficar né os nossos animais vizinhos por exemplo ficar vaca fica galinha ficar ovelha essas coisas assim tá então eu tô pensando em fazer mas eu não sei exatamente o lugar que eu posso colocar acho que vou colocar um pouquinho ali na frente ali ó naquele espacinho que tem ali talvez eu coloque os animais vizinhos ali tá eu quero procurar nosso amiguinho quando tiver de manhãzinha tá quando tiver de manhãzinha já sai para procurar ele tá então quando tiver de manhã eu volto com vocês beleza pessoal acabei de acordar aqui tá então vou comer um pouquinho comidinho bonitinho amiguinho eu vou sair para procurar nosso amiguinho mas antes eu vou ter que fazer um mapa para fazer um mapa vou precisar de uma redstone precisar de iron então vamos aqui tá vou precisar fazer aqui o nosso mapinha aqui precisar de uma bússola e vou precisar de cana de açúcar que eu tenho aqui não tenho como vocês puderam ver aqui também tá eu fiz uma cana de açúcar que é enorme chega virar ali ó eu não sei porque eu fiz isso porque é porque deve ser porque eu sou meio retardado tá mas enfim eu espero que vocês não não fiquem tristes por eu ser retardado pessoal espero que vocês fiquem felizes tá mas enfim vamos pegar aqui o cana de açúcar acho que 18 tá bom vamos lá dentro fazer um pouquinho de papel né para a gente fazer o nosso mapa vamos lá pantei algumas árvores aqui também ó vou daqui a pouco vou quebrar elas para espalhar mais árvores por aqui né para não precisar faltar madeira de carvalho por aqui tá então vamos aqui cadê papelzinho bonitinho aí beleza agora vamos fazer o nosso mapa eu não vou abrir ele aqui perto da nossa casa pessoal tá vou abrir ele um pouquinho longe aqui deixa eu guardar esse treco aqui só que eu posso guardar isso aqui deixa eu ver que eu não vou precisar eu acho que de baiacu também não vou precisar isso aqui já tá bom o suficiente para gente lá pegar o nosso amiguinho beleza deixa eu comer um pouquinho aqui caramba toda hora eu fico com fome pessoal vai ficar gordinho vai ficar gordinho tá então vamos lá vou nessa direção aqui vou andar um pouquinho para lá e vou abrir o nosso mapa vamos aqui eu acho que eu já explorei essa essa área toda aqui então eu não sei o lugar tá certo para mim abrir o mapa mas eu vou abrir um pouquinho mais à frente pessoal vamos lá vamos continuar andando aqui eita preula tem bastante água tem uma tem uma árvore ali ilhada nossa legal tá beleza vamos continuar aqui como eu disse eu queria fazer um lugarzinho para colocar os animais vinhos e é vou ter que pegar galinha vou ter que pegar a vaca vou ter que pegar o veia e vou ter que pegar também deixa eu ver porquinho isso já estava esquecendo porquinho por que eu estava esquecendo deles tá eu tenho cenoura lá então para pegar porquinho vai ser acho que até que fácil não sei achei coelhinho bonitinho fofinho caramba sempre nos meus episódios tem participação de coelhinhos pessoal beleza achei um bioma de jungle aqui já já consegui encontrar não vai abrir o mapa nesse exato momento eu vou esperar um pouquinho tá e como vocês podem ver eu vou pegar um ocilote sim pessoal vou pegar um ocilote né que no caso aqui é a jaguatirica eu não sei o nome que eu vou dar tá para jaguatirica então se você souber um nome aí bem épico bem bonitinho bem gostosinho vocês deixem aí nos comentários beleza e tapila tem uma vaca aqui cotadinha sai daí rapaz pode sair eu te salvo vaquinha vai rapaz vaquinha sai sai isso vai embora seja livre você também sou libertador de vacas aí beleza pessoal vamos ver se a gente consegue encontrar aqui uma jaguatirica acho que vai ser bem difícil de encontrar tá é ela não sei se tem uma porcentagem pequena é difícil de encontrar é jaguatirica em biomas de jungle deixa eu abrir aqui o nosso mapinha pessoal 3 2 1 e abriu sovinha e beleza temos um bioma de jungle aqui enorme tá bem grande então vamos continuar aqui a busca do nosso na nossa jaguatirica pessoal quando eu conseguir achar uma joguatirica aqui na verdade se eu conseguir achar eu volto com vocês pessoal caramba pessoal tá difícil aqui de achar rapaz jaguatirica vem a mim gente já disse aqui tudo mas até agora rapaz olha o que eu tô vendo ali que eu tô vendo ali joguatirica não posso perder ela pessoal eita cadê aqui vem aqui vem aqui vem aqui tem peixinho rapaz cadê você caramba não posso perder essa jaguatirica rapaz não posso ver se a gente consegue pegar ela aqui aí tá vindo tá vindo pessoal tá vindo bonitinho consegui consegui agora vai ficar me seguindo será tá apaixonado por mim vem 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 me segue me segue pessoal deixa um nome aí nos comentários tá finalmente eu consegui sério caramba eu tava andando isso aqui tudo e agora vou voltar para casa pessoal rapaz olha só que fofinho pessoal eu sei que tem três raças tá de jaguatirica você acha que meio difícil de eu encontrar outra por aqui talvez eu posso domesticar outros eu posso pegar um pouquinho também pra mim pouquinho então pessoal eu vou voltar lá pra minha casinha tá vou colocar o nosso amiguinho novo amiguinho lá cadê você rapaz cadê bonitinho senta levanta senta levanta 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 aí vou voltar lá pra minha casa pessoal já tá escurecendo então eu vou levar meu amiguinho pra lá bonitinho então quando eu voltar pessoal lá pra minha casinha eu volto com vocês e olha lá a lua a lua nascendo rapaz na verdade já nasceu olha que bonitinha essa lua não tô brincando lua feia lua feia da merda não gosto de eu não gosto de escuro pessoal porque nasce cripa nasce coisas ruins na verdade eu tô protegido dos cripa né cadê cadê meu amiguinho 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 ah não eu perdi meu amiguinho e agora estamos chegando aqui ah consegui pegar ele pessoal consegui e ele fica pra trás eu acho se eu deixar ele muito distante eu acho que ele esquece a gente eu acho que ele é maligno não sei se foi nessa nova versão porque antes quando a gente ia bem pra longe assim eu acho que ele até transportava né olha lá e caramba acho que ele ainda faz isso será será que ele bugou lá é eu não sei pessoal eu sei que ele tava bem longe da gente não sei se ele ia sair de lá mas aqui tem creepers creepers agora você vai correr creeper vem pode vir pode vir aqui olha só seu amiguinho aqui ó ó seu amiguinho aqui ó que tá aqui do teu lado aqui ó ih rapaz que é isso o creeper não tá com medo já com a tirica como assim ah agora você corre né safadinho ah agora você corre né então vem 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 creeper vem vem isso aí vem isso aí aqui ó vem perto do meu amiguinho aqui ó vem perto do meu amiguinho ah você corre né safado você corre né toma então toma safadinho ai matei boa pessoal vou matar o outro creeper que tá aqui ó nossa amiguinho tá seguindo a gente e você mora 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 eu não acredito que esse creeper fez isso tá pessoal depois arruma aquilo ali vamos lá pra dentro da nossa casinha vem amiguinho vem me siga não entra no portal não entra não inventa moda rapaz que você já você muito inventa moda vem entra aqui na minha casinha na nossa casinha né você é o novo entregante da casinha vem ó rapaz bonitinho fica aqui dentro isso aí aqui agora eu vou ter que fazer uma porta pra você ainda descer lá beleza pessoal até que enfim eu consegui colocar aqui a porta é então o nosso amiguinho não vai sair sai de cima da cama sai sai de cima da cama sai de cima da cama bom aqui temos uma passagem tá que aqui vai ser uma sala de baús mas isso aqui vai ser provisório porque eu não vou ficar morando aqui nesse lugar como vocês sabem eu vou fazer uma coisa no céu então no próximo episódio pessoal como vocês vão ver aí tá vai ser uma coisa épica então vamos lá você vai ter que sair de cima da cama você sabe né você sabe que você vai ter que sair de cima da cama rapaz será que ele fica ali medinho acho que eu vou destruir meus maus pessoal sai isso fica sentado aí não sai daí não rapaz não sai daí não deixa eu colocar a cama em outro lugar será que ele vai deitar em cima da cama cara vou colocar a cama aqui tá beleza pessoal agora a gente vai sair aqui tá eu vou tirar vou pegar essa plantação aqui né vou arrumar ela porque eu vou precisar ir atrás de vaquinhas agora nesse exato momento vou correr atrás de vaquinhas né aquelas safadinhas mimosas então vamos lá vamos plantar aqui um pouquinho de semente vou colocar aqui beleza conseguimos aqui agora vou pegar essas melancias aqui né quebrar tudo isso aqui vem vem a mim melancia beleza cenoura eu acho que não vai ser útil agora na verdade vai sim porque eu vou precisar de porcos né eu não sei se eu vi porco naquela direção eu se eu não me engano eu vi sim mas eu não tô meio que lembrado agora vamos colocar aqui plantar tudo direitinho e beleza pessoal agora vamos lá atrás das nossas vaquinhas né das nossas mimosas e não mas antes eu preciso fazer uma base para elas é isso aí minguado seu burro vai mesmo sem fazer nada eu preciso de cobostone tem bastante cobostone lá dentro de casa deixa eu pegar pessoal bom pessoal botei aqui né fiz esse lugarzinho aqui mais ou menos para colocar os nossos animais então vou aqui é isso aqui é só provisório tá para a gente colocar a nossa vaquinha então vamos lá eu tô com o trigo aqui nas minhas mãos vamos ver se eu consigo trazer a vaquinha para lá tem uma vaquinha ali em cima da árvore não sei como é que eu posso fazer para ela descer dali eu vou ter que quebrar as plantinhas e fazer ela descer então vamos lá já tô começando a ficar com fome deixa eu correr aqui caramba será que só tem essa vaquinha por aqui rapaz tinha que ter mais vaquinha aqui por baixo hein tinha que ter ai caramba pode travar a Minecraft vaquinha venha vem a mimosa ai caramba pessoal vou ter que quebrar isso aqui desculpa vaquinha mas felizmente você vai ter que descer desça ai muito obrigado vaquinha agora você me siga vem cá vem cá tem trigo aqui ó olha trigo trigo olha aqui pra mim bonitinha tá bocada será olha pra mim vem vem me siga isso que bonitinha tá me seguindo pessoal vem 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 vaquinha vem cuidado pra não morrer folgado hein até que enfim Consegui, vaquinha Fica aí Agora eu vou precisar pegar outra vaquinha Então quando eu conseguir colocar ela aqui dentro Eu volto com vocês Até que enfim, mimosa Consegui colocar vocês duas aqui dentro Então Façam filhos Se procuriem Tragar um cabeçudo pra cá Consegui, pessoal Fazer aqui em breve Na verdade, mais pra frente Eu vou ampliar isso aqui Isso aqui, como eu disse, é provisório Porque eu vou ter que fazer Uma coisa no céu linda Já tá escurecendo aqui Eita preula, que bosta é isso Tá bugado aqui, pessoal Então vamos dar uma olhada por aqui É bom porque eu posso ver o que tem por aqui por baixo Vamos ver se tem alguma mina abandonada Né, algo do tipo Mas eu acho que é meio difícil de ter Tá, tem uma caverna ali embaixo É, nada de mina abandonada Então, pessoal É isso Eita, rapaz Que merda é isso Que merda é isso Então, pessoal É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o seu like Não se esquece que isso é muito importante Tá Se inscreve no canal Pra receber os próximos vídeos Tá Não esqueça de deixar um nome lá Pro nosso Novo Up Deixa nos comentários Tá Então é isso aí, pessoal Valeu Um abraço E fui Tchau